Música Fala galera, boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com.br camarasjc. Eu sou o Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta sexta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, ele é ciclista também, skatista, também nadador. O nosso querido Bruno Castilho, tudo bem Bruno? Boa tarde. Boa tarde Vieira, boa tarde a você aí de casa. Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida, é ciclista, porque tudo que depende do meu equilíbrio eu não consigo. Mas, como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, ao vivo, a cores, com muitas cores. Com muitas cores, um espetáculo. O nosso retorno hoje está um espetáculo. Aqui com a gente também, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernandes. Agora vai ser difícil achar aqui. Aê, achei, beleza. Grande Luizão, aquele soquinho maroto, foi meio ali no tato, mas fomos que fomos. Que beleza. Grande Luizão, um abraço para você. O pai do nosso querido Lourenço, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Hora do Esporte que já começa falando da decisão de amanhã da Série A3 entre São José e Capivariano. Capivariano, você sabe, né? São José reverteu a vantagem do empate e se amanhã o time não tomar gols, conquista o título. O repórter Paulo Ricardo, cinegrafista Fábio Negrão, foram ver como está a preparação do time para a decisão. E olha, no elenco, um jogador que costuma ter sorte contra o time de Capivari. Solta, Matheus! A decisão da Série A3 promete ser intensa. Por isso, o São José foca na preparação física para suportar os últimos 90 minutos da competição contra o Capivariano. A águia reverteu a vantagem que era do time de Capivari. Com o empate ao seu favor, os comandados do técnico Ricardo Costa sabem que se o time não sofrer nenhum gol, o título vem para as terras joseenses. O capitão, Caio César, vive a expectativa de poder levantar a taça. É uma sensação diferente por ser capitão, poder erguer a taça e feliz por causa dos meus companheiros também. Porque eu acho que, como eu falo sempre, quando eu vou estar erguendo essa taça lá, não vai ser eu, mas vai ser todos os meus companheiros, os torcedores, a cidade, o clube, a diretoria, a comissão. Acho que, como eu sempre deixo bem claro, é tudo uma engrenagem, todo mundo junto, que se a gente estiver separado, as coisas não dão certo. Um dos destaques do São José, Pedrinho, entrou em campo em todas as 24 partidas do time até aqui. E amanhã, não será diferente. Além da regularidade, o volante tem a seu favor um histórico positivo contra o Capivariano. Ele balançou as redes do adversário no ano passado e também no jogo da primeira fase deste ano. Será que, na grande decisão, o gol do título vem dos seus pés? Segundo o ano meu consecutivo aqui, poder chegar a marca de bastantes jogos pelo clube, para mim é uma satisfação que todo atleta quer ter na carreira. Então, estamos na expectativa de sair mais um gol, como que eu tenho sorte, trabalhar esses dias agora para chegar lá e, quem sabe, sair um golzinho do título. E agora, na parte tática, Ricardo Costa quebra a cabeça para escalar o time titular. No primeiro jogo da decisão, precisando reverter a vantagem do adversário, o técnico optou por um meio campo mais leve, com Vinícius Barba no lugar do Davi Lucas. Mas agora, a expectativa é que ele entre com mais força de marcação. Estamos fazendo essa variação, a gente sempre trabalha com esses encaixes, tanto um modelo quanto outro. Acho que a gente já treinou durante a competição toda. Então, eu creio que nós estamos preparados para esse jogo. Um jogo difícil, como você falou, um time muito rápido, onde com certeza vai querer vir para cima desde o início. A gente tem que saber marcar, mas também tem que saber explorar essa vantagem que nós vamos ter. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, a gente sabe que eles vão se atirar para o ataque, eles estão precisando do resultado. Mas aí, com o professor Ricardo, ele tem um certo plano para a gente ser campeão. E enquanto a bola não rola, o grupo continua unido e trabalhando forte para conseguir coroar a campanha que ficou marcada pela superação até aqui. A gente está sempre se apoiando, sempre se ajudando muito, que eu acho que é o mais importante a gente estar nessa unidade, porque se eu errar, o meu companheiro pode corrigir, se alguém errar, a gente pode corrigir também. É assim que a gente tem feito, é assim que a gente tem pensado. Mas a gente quer o título, até por tudo que aconteceu, né? Realmente entraria muito na história. O fato da gente estar em último e chegar em primeiro, eu acho que isso marcaria muito. Então, eu creio que se a gente conseguir, vai ser um grande feito. Bruno, o coração do joseense está palpitando, o seu coração está palpitando, né, Bruno? Por essa grande decisão, o São José que vai até Capivari, aliás, o elenco vai, você vai amanhã para Capivari. Vai todo mundo. Vai todo mundo, todo mundo. Naquela festa, teremos uma bela caravana de torcedores do São José. Os ingressos destinados ao São José, que me parece que foram mil ingressos destinados ao torcedor de São José, estão esgotados, Bruno. É, vai ser uma invasão, né? Praticamente todos os joseenses, torcedores ferrenhos do São José mesmo, a imprensa, enfim, vai uma grande caravana mesmo para Capivari, vai invadir Capivari. É coisa de final, né? Jogos, apesar de ser Série A3, né, mas envolvendo... Estão faltando até palavras para vocês, de tão emocionado que você está, né? Envolvendo, né, que você jogou muito cedo para mim, mas achei que você ia desenvolver mais. Mas envolvendo o São José, que é uma grande equipe, né? O Capivariano teve seus momentos de alta na primeira divisão, hoje não estão mais, né? E também não tem tanta história quanto o São José, mas São José e Capivariano têm uma história no futebol. Então, mesmo sendo Série A3, é uma final, é uma final que chama a gente, chama público. Vai ser uma final muito boa, né? Porque os dois times são muito bons, são bem iguais. Vai ser um grande jogo para a gente assistir e acompanhar. E aquele negócio que foi divulgado, para você que está ligado aqui na Hora do Esporte, a diretoria do Capivariano divulgou uma nota através do seu Instagram, dizendo que foi fechado, não sei se é uma boate ou alguma coisa, para uma suposta comemoração do time, caso fosse campeão. Isso aí acabou pegando mal e a diretoria do Capivariano acabou pedindo desculpas, que não programou nada e tudo mais. Fazer esse tipo de programação é normal, só não pode vazar, né? Porque acontece, faz parte. Se o time é campeão, já tem que deixar alguma coisa preparada, né? Só que isso aí acaba motivando os jogadores do São José. Olha, os caras estão preparando a festa antes da hora. Como é que você vê isso aí, Brunão? Eu acho que essa notinha de desculpa aí, ela meio que assinou um atestado. Não deveria. Até porque o São José, muito provavelmente, vai ter... A ligação do São José vai levar a camisa de campeão lá. Se não for campeão, não vai usar. Mas se for campeão, vai todo mundo já... Primeira, vai ter camisa para os jogadores vestirem campeão, série A3. Assim como o Capivariano também já tem preparado a faixa, a camisa, que se for campeão, vai usar. O que poderia falar era assim, ah, não vai ter, mas vai uma nota explicando que isso não existe. Enfim, acabou assinando o atestado de que, enfim, tinha um lugar já preparado e que tem um lugar preparado. Vai ter a festa, caso seja campeão. Caso não seja, não vai ter. Ou então eles poderiam assumir. Realmente nós preparamos uma questão de organização, de preparação. Então, caso o time seja campeão, merecidamente, nosso time vai comemorar e tem um local alugado. Se perder, ninguém comemora nada. Pronto, acabou. É normal isso aí. Assim como a festa aqui em São José também vai ter, né? Provavelmente, a gente deve ter alguma coisa. Desfile, sei lá, desfile pela cidade, carro de bombeiro. Você vai acompanhar, inclusive, né? Lá no corpo do caminhão de bombeiro, aquela coisa toda. Vamos ver se eu estiver disponível no dia. Estará. Estará. A gente dá um jeito. Exato, eu vou estar lá. A gente vai, claro. A gente vai dar um jeito para você ir lá no caminhão de bombeiro fazer a festa. Aquela alegria e tudo mais. Fala aí, alegria, coloca pra gente aqui, meu caro Matheus, a tabela. Aquela tabela ficou bonita. Eu gosto de aproveitar a tabela. Olha só que beleza. Tabela que botou errado ainda, porque era para ter o resultado. Ah, não, tá certo. Tá certo, olha lá. Estou falando bobagem. Sábado, popularmente conhecido como amanhã, 15 horas, na Arena Capivari. O Brunão estará lá e vai trazer todos os detalhes. Teremos vários cinegrafistas. Aqui é um show de imagem para vocês. Você vai acompanhar aqui na segunda-feira, meu caro Bruno. Agora, voltando na parte técnica da coisa, o São José tem a vantagem do empate. Bruno, o Capivari vai ter que sair para o jogo, porque ele precisa de pelo menos um gol para ser campeão. Consequentemente, só abre espaço para o São José aproveitar em contra-ataques, que é o que o São José soube aproveitar nesses últimos jogos decisivos. É, como a gente sempre falou aqui, ou sempre falou, ou falou nos últimos programas, o Vinícius Popó, a ausência dele é um grande reforço para o São José. Não vai ter essa força no ataque aí. Então, é uma preocupação a menos para o São José nessa questão de não sofrer gols. Mas o time do Capivari ainda assim é perigoso. O Carlos Eduardo é um muito bom jogador, sabe? Ele é um jogador muito esperto, jovem. E às vezes que o Capivari chegou no gol do São José aqui, no primeiro jogo, foi ele que arriscou, colocou o goleiro Ariel para trabalhar pelo menos umas três vezes. Mas eu acho que o São José tem que segurar pelo menos os 45 primeiros minutos ali. Muita coisa, pô. É, mas é decisão. Eu acho que se o Capivariano fizer um gol logo nos primeiros 10, 15 minutos, o São José pode ter uma dificuldade no decorrer do jogo. Pois é, vamos torcer. O São José sabe jogar, já mostrou que sabe jogar com esse tipo de pressão. A zaga do São José é o ponto forte, é um time que toma poucos gols, faz poucos gols também, é verdade. Mas a zaga do São José, o goleiro Ariel, realmente foi um iluminado durante a competição, a dupla de zaga, a partir do momento da chegada do Ricardo Costa, que recuou o Caio César para jogar ao lado do Matheus Abreu, deu muito certo. O Luiz Dário também, na hora que assumiu a lateral direita, com muita raça, muita vontade, acabou dando certo por ali. O Verrone começou muito bem, já não foi tão bem assim nessa reta final, mas teve o Balbino, que acabou substituindo ali pela esquerda, também correspondeu. Enfim, dependendo do que... E tem um menino também que entrou na lateral esquerda, fazendo um terceiro zagueiro lá, me fugiu o nome agora, fez um terceiro zagueiro num jogo que o São José jogava pelo empate também, ele entrou bem, enfim. O Ricardo Costa sabe o que vai colocar em campo e amanhã a gente vai ver isso, como o São José vai se comportar. É importante isso que o Bruno falou, segurar pelo menos uns 15, 20 minutos, segurar essa pressão que o Capivariano vai imprimir na equipe do São José. Se conseguir manter isso daí, já passa o nervosismo para o outro lado, e aí o São José pode aproveitar e, quem sabe, até matar o jogo em contra-ataques. É isso que a gente espera e a festa vai ser muito grande. E segunda-feira você vai saber de tudo aqui no nosso Hora do Esporte. Ganhando ou perdendo, estaremos aqui para relatar os fatos, tá certo? Mais alguma coisa da água? É, o São José já segurou quando precisava contra o Grêmio Prudente lá na primeira partida semifinal, conseguiu já segurar o resultado uma vez, né? Então, o time do São José tem uma certa experiência aí de conseguir segurar os resultados quando precisa. Então, tem esse a favor aí para o São José nessa partida. Pois é, amanhã, três da tarde, a Arena Capivari em destaque para você na segunda-feira aqui no Hora do Esporte. A gente vai para o primeiro intervalo do dia, rapidinho, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Olha só, em homenagem a Rafa, nossa editora, que está aqui acompanhando o nosso Hora do Esporte aqui nos estúdios. Vamos falar de vôlei, mas do time Sub-21, vôlei feminino do São José, que segue se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da modalidade. A primeira partida, que seria hoje contra o Pinheiros, precisou ser remarcada. Ou seja, o time ganha mais alguns dias para aprimorar a parte tática das meninas que vão entrar em quadra somente no dia 26 contra o Mogi. O repórter Paulo Ricardo, só dá ele, hein? O nosso cinegrafista William Almeida foram conferir o treino das meninas. Solta, Matheus! São várias repetições para que dentro de quadra a jogada saia perfeita. Todos os fundamentos sendo colocados em prática ao longo de 12 semanas para a estreia do time feminino de vôlei Sub-21 do São José em 2023. O atual elenco é formado por 14 jogadoras, sendo oito da cidade e seis que vieram de fora para reforçar o time. A Ariane é um exemplo. Com formação no SESI, veio para a equipe na atual temporada e ela está adaptada e confiante no trabalho. Minhas expectativas são as melhores possíveis. A gente já vem treinando há alguns meses. Estamos pegando firme tanto na preparação física, tanto como na quadra. E a gente está vindo bastante preparado para os campeonatos. O time de vôlei é apoiado pelo atleta cidadão, responsável por revelar novos talentos. Um programa focado em desenvolver o potencial das jogadoras para elas chegarem ao alto rendimento. E o responsável por liderar esse projeto é o Éder. Técnico da equipe, ele está confiante para a sequência do ano e a expectativa é de conquistas. As expectativas estão boas. A gente está pegando firme nos treinos aqui na quadra. A gente está treinando bem na parte física também. É um grupo bastante dedicado, um grupo que trabalha bastante. E a gente está esperando que a gente vá colher bons frutos aí na temporada. A Líbero Bruna é cria da cidade. Toda a sua base feita no atleta cidadão e a sua paixão pelo vôlei começou há nove anos. Ela é incentivada pela avó, que está sempre presente nas arquibancadas e também é uma motivação a mais dentro da quadra. Eu acho muito fofo ela vir assistir meus jogos. Eu acho que vai ser uma realização não só dela, mas também minha. Entrar para um profissional, para ela conseguir me assistir, vai ser muito incrível. E as atletas do vôlei feminino de São José treinam forte para começar a temporada na disputa dos campeonatos sub-21. Mas, no final do segundo semestre, elas vão ter um grande desafio, que é disputar a Superliga C, campeonato adulto a nível nacional. Mas garantem que os torneios de base vão ajudar na preparação para elas chegarem competitivas. O esporte é competitivo, a gente está em um esporte de rendimento, visando formar elas para chegarem em uma categoria adulta lá na frente. Então, a gente sempre busca uma excelência no nosso trabalho. A gente busca as vitórias, a gente busca o melhor lugar no pódio. Nem sempre é possível atingir, porque é uma equipe que vai acabar ganhando o campeonato. Mas o trabalho é sempre visando a melhor posição possível e o desenvolvimento, principalmente, das atletas. A Superliga C é um nível bem grande. A gente vai estar bem preparado até lá, é para o final do ano. A gente está treinando bastante e vai dar tudo certo. A gente vai pegar mais experiência também, jogar com pessoas mais velhas e a gente vai crescendo. Então, esse é o nosso maior desafio, mas eu acho que a gente vai encarar muito bem ele. Ano passado o time era muito instável, mas esse ano eu acho que a gente vai conseguir evoluir melhor e a gente vai conseguir um resultado melhor na Superliga C, apesar de ser um campeonato mais difícil, por ter mais adultas e o nosso time é todo mais novo, mas eu acho que isso não vai ser um problema. E as jogadoras já olham para o futuro. Este ano, a categoria no Sub-21 é a última etapa de base antes delas chegarem ao profissional. Por isso, prometem se esforçar ao máximo para trazer os resultados e conseguir dar continuidade em suas carreiras. Muito difícil ser jogadora, mas eu vi o projeto crescer. Então, desde quando eu entrei aqui, o projeto era muito pequeno e a cada ano que passa, eles conseguem investir um pouco mais no projeto. Então, isso é muito bom para os atletas, a gente consegue evoluir sempre mais. Eu acho que a cidade é muito boa, eles apoiam muito o esporte e terminar aqui a minha categoria de base vai ser muito bom para mim. Mas é, Bruno, o time de vôlei de São José se preparando, ganhou um tempinho a mais aí para se preparar. Isso é importante também, mas também tem aquela ansiedade que já poderia estar jogando hoje, tem que esperar mais duas semanas. Você falou da Rafael, você não viu que bateu um vento frio aqui, do nada? Principalmente nos pés, né? É, exatamente. Mas a própria Elsa do filme. Mas falando do vôlei, legal, né? As meninas aí novas, começando na carreira, começando no esporte, parabéns e boa sorte a elas na competição quando jogarem, né? Entrarem em quadra, que não entrem tão nervosas também, por ser estreia, acaba tendo nervosismo também, mas que tenham um bom jogo. Sucesso para as meninas e, claro, tendo jogo, tendo informação, você vai ficar sabendo aqui dentro do nosso Hora do Esporte, tá certo? Mudando de assunto, porque a informação não para, o tempo urge. Time do São José Futebol Feminino encara o Taubaté pela quinta rodada do Brasileiro A2. A partida é tida como um confronto direto para ambas as equipes e pode definir lá na frente uma ou outra equipe na próxima fase, a fase de mata-mata da competição. São José e Taubaté estão empatados com seis pontos cada, mas o São José fica na frente, na quarta posição, enquanto o Taubaté aparece na sexta por causa do saldo de gols, que hoje favorece o São José, cinco a um. Mas é válido lembrar que o São José já enfrentou o Crespon, que será o saco de pancadas desse grupo. A partida entre São José e Taubaté será domingo, às três da tarde, no estádio Joaquim Zambro, não? É, você falou que as duas equipes estão iguais, apesar de estarem iguais, estão em posições diferentes, porque o São José perdeu duas e ganhou duas, o Taubaté ainda está invicto no campeonato, né? Ganhou uma e empatou as outras três. E, como você falou, não enfrentou o Crespon ainda, que vai enfrentar e deve golear. Então, mas esse jogo entre Taubaté e São José, além de já ter esse chamariz do clássico, vai definir aí quem vencer, vai muito provavelmente ficar com a vaga para a próxima fase. Pois é, pois é. Vamos torcer aí para as meninas de São José conseguirem um bom resultado. É o confronto direto mesmo e, como eu disse na abertura, pode definir quem vai se classificar lá na frente. O Taubaté tem o jogo contra o Crespon, que para elas é praticamente uma vitória certa e provavelmente por goleada. Isso daí pode dificultar para a equipe do São José, caso não venha a vitória. Até mesmo o empate para o São José contra o Taubaté, mediante as circunstâncias e os próximos confrontos, pode comprometer aí a classificação do São José à próxima fase. Lembrando que os quatro primeiros de cada grupo avançam à próxima fase, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse bloco, olha só que notícia bacana. Aconteceu na cidade de Caçapava a segunda etapa do Campeonato Paulista de Paraciclismo. O campeonato contou com 26 categorias diferentes e ainda rendeu pontos para o ranking nacional. E mais uma vez, o time do Instituto Atron de Paraciclismo aqui de São José marcou presença na competição, trazendo ótimos resultados. O Josimar Sena foi campeão na categoria MH3, a Josiane Novak, campeã na categoria WH4 e a Erika Félix, campeã na categoria Tandem. Além disso, Fernando Carvalho foi vice-campeão no Tandem, o Tiago Souza e o Rogério Lima foram quarto e quinto lugares, respectivamente, no MH4, Brunão. Legal, bons resultados aí para São José dos Campos, sempre trazendo aí o pessoal do para-atletismo, do para-esporto, do paraciclismo, enfim, sempre com bons resultados para São José dos Campos. Parabéns para todo mundo que participou e conseguiu esses bons resultados. Pois é, parabéns aí para a galera, realmente, o para-atletismo sempre trazendo bons resultados e como a gente sempre fala, dentro do Hora do Esporte, a gente vai divulgar o trabalho que é feito pelo Instituto Atron, pelos atletas, os para-atletas que representam tão bem a cidade, com várias e várias conquistas nas mais diferentes modalidades, tá certo? Então sai daí, a gente vai para o último intervalo do dia, é rapidinho, já já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, olha só, o São José Futsal... Opa, calma, rebobina. O São José Futsal Feminino entrou em quadra ontem pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A Máquina Amarela foi até Pinda enfrentar as donas da casa no ginásio Alto do Tabaú. E o jogo terminou empatado em 1x1. Você vai ver, está vendo os lances aí, ó? São José abriu o placar no primeiro tempo com a Lígia, aos 12h44 do primeiro tempo ainda. E no segundo tempo, você está vendo a comemoração do São José, restando 2x15, olha aí, ó, para terminar a partida, a Elenise Belém empatou o jogo para a equipe de Pinda. Com o resultado, o São José permanece na vice-liderança do Paulista, agora com 5 pontos. O Pinda marcou o seu primeiro ponto na competição e aparece na sexta posição do Paulista de Futsal, Bruno. Bons lances, né? Bola na trave, o São José pressionou bastante. A menina do Pinda fez duas boas defesas no final ali. Sim, foi bem. Mas é um bom resultado jogando fora de casa, né? Tendo esse contexto aí. Uma equipe talvez um pouco mais fraca, mas sempre bom somar um ponto, né? E aí em casa fazer o resultado. Pois é, pois é. O jogo movimentado é um clássico também, São José e Pinda, o jogo foi lá, né? Mas agora fica aquele gostinho, né, Bruno? De que poderia ter saído com a vitória. São José abriu o placar, a gente viu aí pelos lances que a gente tem aqui. O São José pressionou a goleira de Pinda, talvez tenha sido a melhor jogadora em quadra e tomou a gol quando faltavam 2,44 para terminar, 2 e pouquinho para terminar. Realmente fica com aquele gostinho. Olha o gol que perdeu. A goleirona foi bem ali na sobra, acabou batendo de perna esquerda para fora. A goleirona foi buscar lá no ângulo, aquela famosa ponte que você conhece bem. Aí, ó, camisa 10, altura do gol, bateu, explodiu. E foi uma saída errada, né? De passe, né? Um passe errado na defesa ali na saída para o ataque do São José. A menina de Pinda roubou a bola, foi mais rápida e acabou tocando para a Elenísia fazer o gol de empate. Ela se emocionou até, legal, bacana isso. Não, bacana. E agradecer aí também a assessoria do São José Futsal Feminino. Você deu as imagens para a gente ali do jogo. É legal a gente mostrar com imagens aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Olha só, Bruno, o time do técnico Rodrigo Mogi volta à quadra já na segunda-feira quando recebe o time do Praia Clube no ginásio do Altos de Santana. Eu escrevi errado ali. Praia no Altos de Santana, às 19 horas, Bruno. É Praia Clube ou é Praia Grande? Eu falei Praia Clube? Falou. Praia Grande. Está tudo errado. Praia Grande. Então refaz aqui. Hoje estava beleza. Está psicodérico que eu estou falando. Psicodelismo ali estava beleza. São José enfrenta o Praia Grande no ginásio do Altos de Santana, às 19 horas da próxima segunda-feira, Bruno. Daqui a pouco você vai começar a rodar e cantar igual o Pio da Casa Própria. Vai, vai. Você quis, eu fiz. Pronto. Mas a gente tem a chance de conseguir esse ponto aí que perdeu dois pontos e a chance de conseguir esses três pontos recuperar na tabela de campeonato contra o Praia Grande e não o Praia Clube. Muito bem. E olha só. Ainda no assunto futsal, depois do empate fora de casa contra o Santo André, o São José Futsal, o masculino, volta à quadra na próxima segunda-feira pela sétima rodada da Liga Nacional. O time do técnico Douglinhas, o Douglas Navas encara no Tênis Clube, o Jaraguá de Santa Catarina. O Jaraguá é aquele timaço. jogo difícil para o São José, já que os catarinenses aparecem na sétima posição com 10 pontos. São José é o 15º com 7. A partida começa às 7 da noite lá no Tênis Clube. Embora, Brunão, você vê ali, o Jaraguá está em sétimo com 10 pontos. São José é o 15º com 7 pontos. Uma vitória igual aos dois. São José dá um salto muito grande. Agora, se perder, essa vantagem já vai para 6 pontos entre as duas equipes. É, e aí cria uma pressão um pouco maior nessa questão de resultado. Enfim, o São José aí não pode errar. Tem que ser erro mínimo para não perder esses pontos. Tem que fazer 3 pontos em casa, mesmo sendo contra o Jaraguá uma equipe difícil. Mas tem que colocar na cabeça que tem que fazer 3 pontos para realmente poder igualar e fazer esse salto na tabela. Eu falei do timaço do Jaraguá. Eu falei referente àquele timaço que já teve o Jaraguá, que tinha Falcão, Lenízio, Franklin no gol. Choco, entre tantos outros jogadores de futsal. Era uma máquina. E o São José futsal naquele tempo fez um grande jogo contra a equipe do Jaraguá. Foi roubado o São José naquela época lá. O árbitro Jean-Michel Bonot, árbitro que apita até hoje. Dá uma passada de mão ali no São José aquela vez. Mas faz parte da vida, acontece e são erros. A gente fala entre aspas, né? Aconteceu um erro ali que não foi favorável ao São José. Era um lance totalmente marcável para o São José. E o árbitro acabou anotando para o Jaraguá. O Jaraguá, que era o time da moda ali com o Falcão, muito difícil de enfrentar. Mas agora essas duas equipes voltam a se enfrentar em outras circunstâncias. Mas o Jaraguá ainda continua forte, Bruno. É, continua forte. E tem a questão ainda da história na competição. Então isso também pesa um pouco. Apesar de o São José também ter sua história na Liga Nacional. Então isso pesa um pouco também. Mas dentro de quadra, são cinco contra cinco. Cinco de cada lado. E ali a chinela canta. Então o São José tem que ser mais duro aí para conseguir esses pontos. Como é que a chinela canta, hein, Luizão? Ou para o Luiz ali. É para ferrar o tradutor de livros, hein? Mas que beleza. O cara arrebenta o tradutor de livros. Mas, Brunão, passou rápido o nosso programa. Como sempre, muita informação para você. Grande abraço. Bom final de semana. Boa viagem lá em Capivari. E traz o título para nós, Brunão. Como eu disse, eu não jogo, eu não escalo o time. Eu só vou reportar o que acontece. Então se eu trouxer ou não trouxer, não sou eu que trago nada. Então eu posso trazer um chocolate para você de Capivari. E foi isso. Foi um ótimo programa. Um prazer enarrável em estar em mais um Hora do Esporte. Segunda-feira estamos de volta. Mas um prazer estar ao seu lado, azedume de Bruno. Que azedo. Tá louco. Traz o título para nós, pô. Tá certo. Luizão, grande abraço para você. Sempre um prazer. Como é que é o chinelo? Como é que você falou isso? Chinela canta. Chinela canta é para arrebentar o nosso tradutor. Que beleza. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu volto em segunda. Brunão também. Luizão também. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.